Ai meu Deus, não! Eles estão vindo! Sem chance, para com isso! Nós éramos amigos! O que aconteceu? Não! O que? O que é isso? Eu te ajudo, cara! Dog Day, o que houve com você? Eles me prenderam, mas você precisa correr! Eles vão te pegar, corra! Ei, eu não vou te deixar aqui! Obrigado, garoto! Por que então não me liberta daqui? Dog Day, o que foi isso? Ai, Deus! Eles vão devorar a gente! Daí, pra trás! Dog Day? Ele só me comia vivo! Mãezinha do céu! Tá bom, é isso que amigos fazem, não é? Eu vou te tirar daí! Ai meu Deus! Conseguimos! Vamos lá, amiga! Eu te peguei! Acho que agora estamos de boa! Abrir fogo! Certo, chega de brincar com eles! Essa porta não vai aguentar pra sempre, mas dá pro gasto! Vamos ter que sair daqui agora, mas a gente precisa das suas pernas! Elas estão ali! Elas não são lindas! Só vamos acabar com isso logo, beleza? Eu espero que isso não doa muito! Não se preocupa, amigão! Eu já fui alfaiate de muito brinquedo! Isso vai ser molezinho e você vai ficar novinho em folha! Ah, não! Não nos acharam! Eles se foram! Vamos fugir! Tá na hora de dormir, rapazes! Espera, que fumaça é essa? Um pouco mais e... Prontinho! Nossa, já tá descrevido, Critters! Que é de nepe! Ok, Critters! Peguem eles agora! Agora! Não! Fiquei longe! Socorro! Eu tô pegando quadro! Eu vou descer bola em vocês! Essas suas chamas não me queimam! Ih, me lasquei! Agora você tá desarmado! Toma essa! Ai! Como se atreve! É tarde demais pra mim! É sim! Não consigo respirar! Vou bem melhor agora! Eles já acabaram com você, Dog Day! Ah, ainda bem! Critter, por favor, não! Você não pode fazer isso comigo! Você não vai poder respirar o ar fresco nunca mais! Solta! Não, player! Não toque nele! Hora de acabar com isso! Não se preocupe! Eu vou te dar a máscara! Aqui! Obrigado! Tá tudo bem! Eu vou cuidar disso! Toma, vira-lata! É isso que ganha por tentar me desafiar! Ah, é? Não machuca ele! Não vai essa! Aproveite seu último suspiro! Não! Eu não vou deixar você fazer isso! Me solta agora! Essa é minha vingança! Ele tá ficando mais forte! Viu, Dog Day? O seu fim da praça! Não! Não me come! Não! Eu vou te rasgar de novo! Não faça isso comigo! Ah, não! Dog Day! Ah, calma! Eu vou te ajudar! Certo! Isso vai acabar com ele! Adeus, Dog Day! Que que é isso? Chega! Cara, você conseguiu! Mas eu tô despedaçado! Ah, não se preocupa! É fácil de consertar! Olha só! Tcharam! Legal! Player, você salvou a minha vida! Ah, não foi nada! De agora em diante, você é o meu melhor amigo! Finalmente entendido o que tá rolando! Player! Ai, não! O motor ronestrump! Vai, Potinha! Aguenta, por favor! Você não vai escapar de mim! Hora de ver! Quanta fumaça! Você vai cair a qualquer momento! Bem! Hoje não! Ai! Por que você... Eu vou dar um fora daqui! Fui! Ele é tão malvado! Por aqui é a saída! Certo! Eu preciso ligar isso de algum jeito! Player! Ah, então não! Vem aqui! Dobre o passo pro próximo! Espera! Eu só quero... Ai, que louco! Eu preciso me apressar! Certo! Energia ligada! Manda ver! Opa! Eu acho que faltou isso aqui! Podemos ser amigos! O que ele tá fazendo? O que ele tá falando? Player! Pode confiar em mim! Eu sei que podemos ser melhores! Ai! Nunca seremos amigos! Ah! E parece que vai ter que aprender na marra! Vem cá, gatinho! Eu tô te esperando! O que? Espera aí! Eu não ia te machucar, amigão! Você vai ter que se esforçar pra me convencer! Eu sou um experimento do meu E6! Você precisa confiar em mim, Player! Eu não... Então, nesse caso... Não! Não ouvi ele! O quê? Ele tá tentando te enganar igual fez com os outros! Ah! Eu sabia! Toma essa! Não! Player! Você... Você mereceu! Hã? Me ajuda! Por favor! Ele tá vindo! Do que você tá falando? O que tá vindo aí? Você vai ver quando chegar na saída, ok? Agora vamos! Não temos mais tempo! Não me deixa! Eu tô implorando, Player! Ele vai nos encontrar! Desculpa, cara! Eu não posso! Você não pode! Você vai ficar bem! Eu preciso de você! Hora do show! Não! Agora não! Eu faço o que você quiser! Que bom! Hoje não! Eu te ajudo, amigão! Player! Você me salvou! Nós vamos acabar com o verdadeiro assassino aqui! Não! Ele é muito forte! Poppy! Me dá uma mãozinha aqui! Rápido! Ele tá me puxando! Socorro! Você não vai levar meu amigo! Vamos nessa! Juntos! Juntos! Tudo isso! No trabalho! Conseguimos! Ai, minha cabeça! Você já era! Passa! Você vai pagar, robustão! Engraçado, porque eu não sou a vítima aqui! Nós precisamos fazer alguma coisa! Já sei! E se eu energizar isso? Pronto! Eu vou te mostrar não mexer com meu amigo! Você vai ver! Seu pedaço de lixo! Aposto que você sequer teve uma família de verdade! O quê? Já chega! Você foi longe demais! O que é isso? Não! Não! Isso é impossível! Você não deveria ter feito isso! Vou me vingar! Eu juro! Eu vou voltar! Perdedor! Conseguimos! Mano, isso aí! Ah, Catnab! Me desculpa mesmo! Tá, tá tudo bem! Sempre que é o jeito de derrotar aquela máquina! Socorro! O que eu fiz pra merecer isso? Eu tô ouvindo alguma coisa? É! Não vai embora, por favor! Que rapaz! Fui! Meu Deus! Não tem jeito! O que eu farei agora? O que aconteceu? Ah, você botou! Eu não vou te machucar! Ah, sim! Isso eu entendi! Mas por quê? Ah, eu não sou do mal! O Catnab quer aproveitar disso pra te pegar! Isso é muito cruel! Então tá, vou te libertar! É sério! Você vai mesmo, player! É, não se preocupa! Vamos lá, bracinhos! Será que isso é uma boa ideia mesmo? Ai, que te amo! Que seja tarde! Vai ser demais! Não coma eles! Não coma eles! É que tá cheio! Ah, o que é isso? Ah, não! Ah, essa não! Aguenta firme, Hank! Eles estão me machucando! A coisa tá feia! Força total! Eles estão entrando em mim! Ah, não! Ah, você me salvou! Ah, não foi nada demais, cara! Peraí, abraço, não! Obrigado! Ah, não! Onde você vai fazer esse sistema? Eu não aguento? Ah, droga! Eu vou te proteger! E eu vou acabar com vocês! Ai, tem muitos deles! Hank! Precisamos saltar aqui antes que seja tarde, amigão! Rápido! É certo! Isso é mamão com açúcar, mas são tantos deles! Certo! Acho que a gente tá pronto pra ir! Vamos! Eles estão me caindo! Não! Peguem eles, rapazes! Quase que eu tropecei! Que abraço que eles nos peguem! Eu acho que eles não sabem onde nós fomos! Essa foi por pouco! Ei, cara! É isso! Essa é a porta de saída! Igual no circo digital! Ah, cuidado! Ah, essa não! Ei, o que estão fazendo? Eles estão me levando ele! Não! Eu não posso deixar vocês fazerem isso! Hank! O que estão fazendo? Me soltem! Não! Eu tô de saco cheio dessas Smiling Creatures! Sai daqui! Beleza! Então eu acho que eu vou ter que mudar minha mão pra... Te peguei! Sai de cima de mim! O quê? Toma aí! Agora sim! Amor e velha mira! Ah, amigão! Você me salvou de novo! Você é meu herói! Vem! Vamos sair daqui! Rápido! Foi legal lutar contra eles! Ei, Hank! As suas pernas! Olha! Eu vou pegar pra você! Você é contra elas! Ah, cara! Olha! Conseguimos! É, mas você sabe mesmo como me costurar? Se você não se mexer, vai ser bem rápido! Certo! Mas não me machuque, tá? Relaxa! Vai ficar tudo bem! O quê? Ah, não! Eles estão tentando entrar! O doutor tá ocupado! O que é que há pra comer, velhinho? Rapaz, tô achando que eles não vão esperar a cirurgia acabar! Cadê ele? Por que vocês querem tanto me comer? Eu preciso mesmo explicar por que te consideramos um traidor, é? Minha cabeça! Fiquem longe dele! O quê? Massa! Ai, peraí! Sai de cima, hein! Engole minha chama! É por isso que não se mexe com o Player! Socorro! Socorro, Player! Antes que seja tarde demais! Você não pode nos pegar! Ei, fica longe dele! Você vai sair dele agora mesmo! O que você tá fazendo? Sem chance! Você não vai se safar dessa! Corre! Você tá bem, amigão? Eu vou te consertar! Eu tô bem, não se preocupa! Ah, não! Cuidado! Ah, não! Essa fumaça é impossível! Ah, que fumaça vermelha é essa, Hug? Não me diga que ele tá aqui! Do que você tá falando? Não! Isso não pode ser possível! Eu vou te salvar! Ah, é isso! Uma grande máscara de ar! Eu vou pegar você! Nem que seja rastejando! Eu vou conseguir antes que seja tarde demais! Player, espera aí! Mãezinha, só mais cinco minutos! Ah, eu tô tão perto! Vai, pega! Consegui! Isso vai ajudar ele a ficar vivo! Ah, não! Você chegou aqui! Eu sou seu pior pesadelo! Eu tenho que ir! Não tão rápido! Qual era seu plano, hein, Hug? Ah, eu não tava planejando nada! Ah, entendi! Você tava tentando recuperar suas pernas, não tava? Cuidadinho! Ai, essa doeu! Não! Elas parecem ser uma delícia! Eu vou comê-las! Não! As minhas pernas, que maldice! Servo-me de risco! Isso vai te ajudar! Toma, vai te esquecer já tarde! Você acha que eu tô brincando? Para! Toma! E quem deveria ser ele? Não, por favor, não machuque ele! Seria uma pena se eu comesse seu amiguinho também, não seria? Não! O que tá fazendo? Sai de cima de mim, vagabundo! Ai, tô tão cansado! Você causou vários problemas, mas é aqui que a sua aventura acaba! Para, Catnab! Para! Você não merece! E é tarde, sabia? Surpresa! Toma essa! Eu tô ficando chocado! Ajuda! Acabou, Hug! Você tá bem, amigão? Minha cabeça tá doendo, mas eu tô... Levanta! Obrigado por me salvar, Flay! O prazer foi meu, cara! E o Catnab comeu as minhas pernas! Sério? Bem, o que você pensou? Vem cá! Vai ser uma bela surpresa! Certo! Tamo aqui! Pode abrir os olhos! Ah! Um kart! Isso é muito aleatório! Agora a gente pode ir em aventura juntos! Vamos lá! Conseguimos! Conseguimos! Eu não aguento mais! Ei! O que você tá fazendo aqui? Não, eu só tava dando uma olhada por aí! Você tem que ir embora! Os Critters tão aqui! Eu sei, mas eu não posso deixar você assim! Você vai me salvar? Ah, acho que sim! Pensa direito! Eles são capazes de te comer vivo! Arrependa! Cuidado! Ai! Caramba, eu tô precisando malhar! Tô com medo! Não! Eles estão aqui! Sério? O quê? É ruim! Você tem que ir embora agora, antes que seja tarde! Ah, qual é? Você tá corredindo? Ai, o que que é isso? Hora de acabar com você! E te fazer picadinho! Não, cara! Pega ele! Você vai pagar por isso! Isso não é nada bom! O que que eu faço agora? Fique paradinho! Oh, espera! Sai de mim, filhotinho de cruz credo! Crafty! O que foi que você fez? Parado aí, ou eu atiro! Ai, você tá armado! Sem chance! Vamos dar o forno aqui! E não voltem mais! O quê? Oh, não! Catinep! Ele tá me comendo um fico! Que delícia! Eu vou me ajudar! Não, Catinep! Não é hora de chorar! Eu tenho que tirar ele dali! Você é meu, Catinep! Toma! Toma essa e essa! Sai daqui! Vocês não vão mais machucar ele! O quê? O quê? Você conseguiu! Você me salvou! Vamos dar no pé! Rápido! Só falta essa algema aqui! Vou usar toda a minha força e... Relaxa! Eu vou te ajudar a sair daqui! Valeu! Tá de boa! A gente tá lascado junto! Beleza! Tá na hora! Vamos acabar com esses tampinhas! Tá na hora! Você é meu, Catinep! Cuidado! Eles são fortes juntos! Com licença, eu tô passando! Agora sim! Smiling Creators completo! Eu tô com medo, Player! Não se preocupe! Eu dou conta deles! Ah, é? Exato que eu dou conta! Tinha um pigmeu amarelinho fruto! Caralho! Repete! E a cara não! Ai, vamos dar um fora, galera! Conseguiu! Conseguiu! Que nada! Eles eram fraquinhos! Tá bem! Esse é o laboratório que eu encontrei algumas coisas estranhas! Talvez a gente... Hã? Ai, essas são suas pernas, não são? A gente pode tentar colocá-las de volta juntos! Ai, isso dói! Aguenta aí, amigão! Eu vou consertar você! Vai rápido! Antes que ele volte pra pegar a gente! Ai, ele tá agora! Brincadeira comigo! Pronto! Devolve o Cat, né? Tá beleza! Eu já tô é cansado de vocês! Eu vou mostrar porque não se deve brincar com fogo! O que você tá aqui? Vamos apagar o fogo dela! Agora! Disso que eu tô falando! Tá com a graça toda, hein? Amaralinho! Espera! Sai de cima de mim! Antes que eu te machude, seu caixa roubo com o tempo! Ai, ai, eu pensei direito! Eu acho que eu quero a minha mãe! Ai, mas não pensou quando eu tava fazendo aquilo com o catnap? Ah, não! Peraí, era só brincadeira! Eu tava zoando! Poxa, que perinha! Porque eu não erro nenhum tiro! Não, eu não quero morrer! Eu não vou deixar você! O que é essa coisa horrível? Você está atrapalhando os meus planos! Deixe-me levá-lo! Não, não escuta ele! Eu não vou alugar nenhum com as garra! Isso não é uma opção! Para com isso! Já conhecei de você, dedos! Dedos? Cale a boca! Tira esse dedo esmelingüido de cima de mim! Concei do seu joguinho! Silêncio! Ai, nada legal! Player! Você é todo meu agora! Eu não mereço fazer por isso! O catnap está em perigo! Bala nele! Isso queima! Isso é por ter tocado no meu amigo! E toma! Essa! Acho que consegui! Eu não aguento mais! A gente deu tudo, Player! Parado aí! Você não fizer o que você mandou! Eu vou contar pra minha mãe! Você vai ver só! Vai lá, bebê chorão! Ai, catnap! Você tá bem? Tô sim, Player, mas... Caramba! Ah, sim! Me desculpa por isso! Me sinto mal pelo protótipo! Ele não era ninguém especial! Ele me deu o propósito da vida! Mas agora você precisa encontrar o seu propósito! Valeu, amarelinho! Eu tô ansioso com isso tudo! Você vai ficar bem, cara! Tá tudo pronto! Elas são incríveis! Valeu, Player! Agora eu consigo andar de novo! Eu faria tudo por você, amigão! Conseguimos! Monta aí! O seu trabalho já foi feito! Eu tentei minha vingança! Ei, garoto! Você pode me ajudar, por favor? Ai, meu Deus! O que aconteceu com você? Me tira daqui que eu te explico! Tá bem! Eu vou te ajudar, tudo bem? Tá bem! Ai, não! Vamos jantar na professora! Encontramos tanta garota! Eu tô tentando, mas tá difícil! Só mais um pouquinho e eu consigo! O quê? Saiam de perto dela! Eu não posso deixá-lo se segurar em casa! Ai, acho que fez um galo! Isso! Conseguimos! Isso acaba assim! Não se preocupe, eu vou proteger você, minha dama! Ai, bora! Sai pra lá, gatinho bugado! Não basta em mim não, ô tombo da chave! Pega a galho! Bom trabalho! Eles desviaram! Mais rápido! Pega a galho! Eles estão atrás da gente! Pra onde agora? Pode ser uma boa, vamos! Não pode ser! Não pode ser! Não pode ser! Não pode ser! Vamos, mais rápido! Beleza, acho que a gente tá seguro agora! Sim, não deve ter ninguém! Não, não sabe! Não, não sabe! Ei, você vem comigo, senhorita! Senhorita Delight! Socorro! Eu não quero morrer! Você não vai levar ela a lugar nenhum! Pega a galho! Pega a galho! Está tudo conforme o planejado! Deus, garotinho! Pelo menos você tentou me ajudar! Senhorita Delight, não! Eu não vou deixar isso! O que você quer? Eu vou deixar a galho! Segura aí, não! Quem é o próximo? Agora só falta você! Senhorita Delight! Essa foi fácil! Parem aí! Vocês testaram minha paciência! Você me salvou de novo! Meu herói! Eu nunca ia deixar eles fazerem isso! Espera! Aquelas ali são suas pernas? Meu Deus! Eu vou pegar elas! Não sai daqui! Bom, até parece que eu vou! Tudo bem! Consegui! Agora eu vou te consertar! Não, obrigada! Está de boa! Eu gosto de ajudar as pessoas! Eu fico feliz com isso! Não, obrigada! Você vai ficar bem! Eu prometo! Ah, não! Eles não cansam nunca! Procura uma saída, senhorita Delight! Eu não vou aguentar por muito tempo! Eu consegui quebrar uma porta! Agora é seu filho! Não, não! O que eu faço? Eu não aguento mais segurar isso! Eu ia me dar uma ajuda! Está na hora de ir! Mas o que que é isso? Sai de cima dela, polinaldito! Não volta mais! Precisamos ir agora! Onde você fez o que é bom? Agora lasco! É impossível escapar dessa furada! A senhora se compre! O que foi isso? O que foi isso? Não foi você que fez? Não! Caramba, que bizarro! Outra senhorita Delight? Mas como assim? Muito prazer! Eu sou a irmã dela! Ela fugiu de mim, mas agora eu a encontrei! O que? Você vai ter que passar por mim primeiro! Não se impete no que não é da sua coda! Pode vir! É, você vai servir como aquecimento! Garoto, não! Ai, eu tenho que ajudar ele! Vamos, anda! É o seu fim! O que? Você está de perto! Eu não vou deixar você fazer isso! Mas será que você aguenta os meus ataques? Não! Eu vou usar a minha mão sinalizadora! Assim eu paro ela! Ai, eu acabei de fazer escova, seu moleque! Hora de correr! Eu vou perder os quebrinhos nessa correria toda! Ah, não! Sem saída! É assim que acaba! Essa não! Espera! É isso! Eu vou usar a porta na hora exata pra fechar em cima dela! Ah, é impossível! Eu sou a Delight verdadeira! Ela só vai postura! Isso é sério! É, eu preciso de ajuda, por favor! Você precisa melhorar esse papinho, hein, Barbie defeituosa! Ai, não faz isso! É isso que você ganha por mentir! Eu tô chocada! Você conseguiu, rapaz! Senhorita Delight, eu vou te consertar! Olha, tá tudo bem! Fica comigo! Não se vai, por favor! Você foi um verdadeiro amigo! Adeus, garoto! Senhorita Delight! Senhorita Delight, por quê? Bom dia, alunos! O que você... O que você tá fazendo? Eu sou um verdadeiro amigo, professor! Quem precisa de alunos? Eu sei que você tem um lápis! Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar! Fora! Fora com isso! Por isso que eu não tenho outra escolha! Se não se comportarem, eu não vou poder ser bozinha! Não! Não! Que bom! Obrigado! Eu vou cuidar deles por hora, tudo bem pra você? Ah, uma pouquinho é nunca demais, então pode cuidar deles! Ela deixou a gente com essa super-íper-mega maluca! Por que elas estão assustadoras? Ela é a mulher mais bonita que eu já vi! Vocês percebem que cada um tem seu próprio jeitinho de se acalmar? Então fiquem quietos e nada vai acontecer! Não! Vamos lá! O dinheiro não tem ideia do que fazer! Aqui vai uma dica! Preste atenção ou você vai perder o resto do ano! É um pouquinho disso! Agora que... Isso deveria ser assim! Do que tá esperando? Anda! Tá bem! Ah, nossa! Ah! 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 Ah, eu fiz certinho! Ah, eu não acredito! Você ainda me pergunta! Fica quieto! Isso foi tão engraçado! Silêncio! Sua bonequinha! Olha só! Eu não quero risadas aqui, viu? Agora volta pro seu lugar! Ah, sim, professor! Eu vou fazer agora mesmo! Eu realmente espero que isso funcione! É bem... Eu... Eu... Tá esperando o quê, querida? Tenta! Ah, claro! Vamos ver! Isso parece até que... Ele fez uma bagunça! Ela fez uma bagunça! Caramba! Você falhou! Próximo! E o que raios é isso aqui? É isso? Não é aula de artes! O que você tá fazendo, coelho? Que linda! Ah, ok! Seu cega... Sai da minha frente! O amor dói! Agora é minha vez, professora! Que coisa inteira... Ah! É um mini-eu! É dom! Para de brincar e faz a poção! Sim, senhora! Ah, não! Não foi sem querer! Ai, aquele pote foi caro! Mas, pra sua sorte, eu tenho outro bem aqui! Toma! Eita! Eu vou tomar mais cuidado! Rápido, com segurança, bem delicado, com os detalhes! Voa lá! Agora vamos ver! Hã? O que tá rolando? Ai, meu Deus! Nós devemos fugir! Ai, meu Deus! Vai explodir! O quê? Eu fiz uma maçã verde, gente! Uhul! Aí você tá legal! Errado! Eu pedi uma maçã vermelha, Doc Day! Isso aqui não é vermelho, é? É... Ai, me desculpa! Só fez, gatinho! Esse piso, ele é uma squeeze, professora! Não tem nada que eu não possa fazer com isso! Eu sou tão rápido que eu nem sei o que eu tô fazendo na escola! Sim! Ah! Vai ser melzinho na chupeta! Eu sei que vai tá perfeito! Mostra! Uma vez eu até consegui um ar! Você sabe, né? Quando eu fico morrendo de fome, eu fico tão enrisado que eu copo o restaurante inteiro! Mostra! Eu me lembro de muita coisa! Mostra logo o dever! Ah, será que é coisa da minha cabeça? Ai! Não tô me sentindo muito bem! Bem-vinda, hora da alegria! Ora, seu vestido! Desça logo daí! Basta, vasca! Não me possa repetir! Ele tá fora de controle! Eu tenho que fazer isso muito rápido! E... Toma essa, muito! Vamos, espera! Foi mal, professora! Eu tava tentando te perguntar! Eu tô do planejamento da minha aula! Isso vai custar as suas sete vidas restantes! Senhorita Delight, eu tô muito animada para isso! Não posso esperar! Uou! Incrível! Você é brilhantista pra você, professora! Muito bem! Voltei, alunos! O que é isso? Tá tão quieto! Não é, professor! Nós aprendemos tanto! Hoje não é! Eles não te causaram problemas, ou? É claro que não! Eles são uns anjinhos! E cadê minha maçã? Não, delicioso! Isso era meu! Não tá quieto! Minhas últimas palavras! Falar pra pôr-me de Deus! Jair! Quem foi que fez isso com ele? Alguém vai ter que me contar o que aconteceu! Jair! O que aconteceu? Ah, então vocês não sabem? Sou eu que faço as perguntas aqui, hein? Muito bem! O que você tem a dizer, meu pequeno Kinder? Não, não fui eu! Deixe-me contar o que eu tava fazendo antes! Eu preparei um excelente jantar pra minha querida esposa! Querido, essa comida parece dessa! Ela foi muito gentil! Ela me deu um presente! Um Playstation 5! Winnie! Eu te amo! Oh, querido! Vou levar isso aqui comigo! O quê? Onde o controle foi? Rouba me deixou com fome! Tchauzinho! Pega ladrão! Eu não! E foi isso? É verdade, eu tava lá! Ah, bom! E você pegou ele? Eu tinha que pegar ele? Jesus, Mary Joseph! E você, pômini? O quê? Não! Desenvolva! Claro! Foi mais ou menos assim! Nós estávamos jogando e relaxando no PS5! Valeu pelo frango! Que delícia! Ei! Mas aí alguns glótes levaram a nossa comida! Toma isso! E o Jax fez alguma coisa contra eles! Ah, essa não! Só que eles eram isso! Não! Jax, espera aí! Como é que eu vou jogar sozinha? E é só isso que eu me lembro! Então você tava jogando no PS5! Não é! Vem cá! Eu vou te pegar na mão! Tá mais limpa que conta de pobre! Pelo menos ninguém suspeita de mim! Tchau, firmo! Foi você! O quê? Pois só pena não será leve! É, só se for leve que nem pena! Porque minha história é bem simples! A gente tava juntando uns cubos e do nada... Deixa eu te ajudar! Ah, não! Ah, que nojento! Daí só isso que apareceu! Por que você tá agindo assim comigo? Achei que éramos amigos! O que aconteceu com ela? Ai, não! Ainda tem muitos cubos pra pegar! Que chato! Ai, finalmente prendi esses encrenqueiros! Já chega! Tô fora! É isso! Aham! Os clonks vão me ajudar! Então, eu libertei todos eles com um martelo! Só que as coisas não saíram como eu planejei! Ai, não! O que eu fiz? E foi isso que aconteceu hoje! Você! E o quê? Foi você que liberou ele, seu palhaço! Ai, eu não libero nada! Ah, eu não gosto disso! Mas por quê? Sem sentido culpada? É claro que não! Deixa eu te contar! Fica longe de mim! Ah, para de correr! Vai ser divertido! Ai, caramba! Nem a pau! Por que você tá me casando? Tarde demais! É hora de poluir! Experimente! Era pra isso, sua faca? Meu Deus, Agatha! Eu só queria ser gentil! Ai, você pode me dar um prate de bolo, por favor? É pra minha mãe, pai! Ah, Cálfimo, espero que você goste! Ai, valeu! Gostoso? Ai, não! Tá acontecendo a fumaça de veneno! Ah, Cálfimo, que nojo! E foi só isso? Então isso foi culpa sua! É da ela! É, foi culpa dela! Obrigas são legais! Você tá estranha! É, mas eu não tô tão feia! Eu tô falando do Jax, ô maluca! Eu não tenho o que dizer! Não, é o próprio contrário! Você tava bem escumida! Calma a boca! Que maneiro! Jax, eu te amo tanto! Isso é muito legal! Mas ele não... Ah, já sei! Se eu fizer isso e colocar isso aqui e mais isso... O que é isso? Eu tô vivo ou o quê? Sim, você tá, querido! E tô fora! Tu é feia que dói! Caramba, até ele... Ah, não... E é por isso ou o quê? Já chega! E você tava fazendo o que hoje, hein, bolha? Eu? Só sendo feliz! Ah, se é assim, sim! Mas então, quem foi, hein? É isso! Foi o Caim! O que você tava fazendo hoje? Ai, pra que tanta violência? Tá, eu vou contar a minha história! Olha essa bagunça! Eu vou resolver isso agora mesmo! Toma isso! Seus pecinhas! Acabou! Ah! Ai, que cheiro horrível! O afo doente foi doente! Mas o que que é isso, cálculo? Alguém morreu aí dentro, é? Vai tomar banho, agora! Eu já volto! Ah! E quem tá aí? Ah, é o Jackson! Isso aí foi engraçado, hein? Você tá bem, amigão? Tô bem sim, valeu, Caim! Não sei de quê! Como ninguém sabe onde ele está? Ele tá vivo! Ai, minha cabeça! Sim, Jackson! Você tá vivo! Eu não digo o que aconteceu! Ah, eu faço questão! Foi ela ali, ó! Você tá falando de mim? Eu vou falar bem rapidinho! Ah, eu tô adorando esse meu novo controle! Esse controle do Kinger devolve! Você quer isso? Loucura! Você é muito mal! Mas tu é chato, hein? Como é que é? Você é inapropriado! Não! Ai! O que eu fiz de errado? Eita, calma lá! Ei, isso é perigoso! Ei, sai da frente que eu vou morrer! Para, eu não quero morrer! Ai, seu barbeiro! Isso é muito... Ai! Ebolinha, o sabor! Ué, pra onde ele foi? Ai! Tinha que eu fome, Niquela! Eu fui dramático? Sim, mas é o que tava no roteiro! Ué, você, bolha! Por que não contou? Bem, ninguém perguntou nada! Ai, tá bom! Você tem um ponto! Enfim, foi legal, mas... Eu tô morrendo de fome! Quem quer jogar? Esse é o meu controle! Não espalharam! Que bom que eu trouxe meu perfume! Ela tá aqui! Essa é a minha chance! Oi, gatinha! Como vai? Sai fora! Milady! Que fofo! Obrigada! Dog Day? Fala sério! Você também gosta? Oi, Gatinep! Seja bem-vinda à minha casa! Agora não! Pique! Mas... Eles estão apaixonados! É, você quer sair comigo? Eu não sei! Eu... Eu sou um fracasso! Cara, que dia lindo pra jogar! Ah, Gatinep! Não me machuque! Eu tô de máscara! Não tô no clima, Pomey! O que foi? Você quer conversar sobre isso? Eu tô apaixonado por essa gatinha, mas... Ela tá com Dog Day! E ele é bem melhor do que eu! Talaricagem! Mas eu tive uma ideia! Tu topas? Sim! Me conta! Leve esse balão pra ela! Ela vai adorar! Perfeito! Valeu, Pomey! Calma, amiguinhos! Oi! Isso aqui é pra você! Jogando sujo, é? Você vai ver só! Espero que eu te... Ei! Dog Day! Docinho! Olha o que eu trouxe! Uau, sério? Vem comigo! Com certeza! Não pode ser! Droga! Aquele vira-lata! Não se preocupa! Eu vou chamar reforço! Caí! Vem aqui agora! Que foi? Eu tava na praia! Ajuda esse coraçãozinho quebrado! Ai, meu Deus! Eu virei empregado agora! Tá aí! Tchau! Fantástico! Tudo que você precisa fazer é desenhar um coração no céu! Eu tenho certeza que ela vai amar! Valeu, Pomey! Vamos fazer do meu jeito! Vambora! Depois dessa, ela vai se apaixonar por mim, com certeza! Ah, não! Dog Day? O que ele tá tramando agora? A hora do passeio acabou! Não é essa, não! Vem da linha, Bobão! O que eu vou cair? Sobe! Sobe! Isso! Quem tá rindo agora? Não passa de um perdedor! Fala daqui! Já chega! Eu vou ter que usar minha arma secreta! Desce isso, Dog Day! Ele me... Ai! O avião tá pegando fogo! Eu só não... Metei, metei! Uma aguinha! Oi! Você viu? O Gatinep chegou logo a seu! Olha! Deixa eu ver! Oh! Eu sou feia! Peraí! Isso não tava no roteiro! Sem chance! Por que isso aconteceu? Docinho! Não chora! Olha o que eu fiz pra você! Não! O coração! Ele é todinho seu! Obrigada! Eu amei! Ele não desiste! Que droga! E aí, gatinho? A nave funcionou? Não funcionou, Caim! Foi tudo em vão! As mulheres são assim... O que você disse? Por acaso fez o jantar? Ai, tá quase pronto! Ai, querida, eu vou fazer um franguinho gostoso! Eu não sei o frango! Esqueceu disso! Ai, tá bom, querida! Então, você viu que mulheres são difíceis! Então, por que você não dedica uma música a ela? É uma excelente ideia! Vamos! Ei, Chuchu! Oi, Chuchu! Isso aqui é pra você! Chega! Lança um rock! Que? E você cai fora! Beijão-se! Como adivinhar! Eu amo essa banda! Eu te conheço bem! Esse cachorro me tira do sério! Eu vou matar ele! Qual foi, cara? Não desanima! Olha lá! Que? É perfeito! Ai, eu tô com fome! Você tem algo pra comer? É isso! Vou fazer algo delicioso que ela nunca vai esquecer! Vamos começar com algo simples! Mistura os ingredientes pra fazer os melhores cookies do mundo! Perfeito! Ela com certeza vai amar! Gatinha! Onde você tá? Isso aí! Eu tava te falando aqui! Foi incrível! Essa comida tá tão boa! Parece de outro planeta! O que acha, bolha? Eu amo! Eu não era meu! Sua danhadinha! Todo meu esforço pra nada! Pra mim já chega! Catnep! O que houve? Ah, quem se importa com esse gato? Eu tinha! Espera! O que você tá fazendo? Ele só tava fazendo pra... Ai! Solta! No fim das contas, o amor é pra poucos! Catnep! Fala comigo! Eu gosto tanto de você, mas... Ah, sério? Eu também gosto de você! Sério? É claro! Quer sair comigo, então? Eu adoraria! Eba! Não acredito! Ela me trocou por esse gato pulguento! Ei, agora que você levou o chifre, você quer sair? Ah, eu me lembrei de um compromisso! Volta aqui! Vem cá longe de mim! Parece que temos um casal! Então... Não acredito! Obrigada.